Oi, Fufurices Dadai! Entrou primeiro, ó. Oi, Rita! Oi, meninas! Tão rápida hoje, hein? Quero ver eu ler. Gente, tô ao vivo pelas duas plataformas, pelo YouTube e pelo Instagram, tá bom? Entrei pelos dois hoje, porque tem bastante gente que segue no Instagram, mas tem bastante gente lá no YouTube que não tem no Instagram, então resolvi fazer ao vivo nos dois hoje. Gente, difícil pra mim ler hoje, gente, porque num eu já me bato pra ler. Quero ver, consegui ler os dois aqui, mas oi pra todo mundo que tá entrando, oi pra todo mundo pra mim não deixar ninguém de fora, oi pro YouTube e oi pro pessoal do Instagram. Oi, Luciana Oliveira, do YouTube, vi ali. Oi, Vonete! Oi, Neuza Campos! Oi, Rubinha Silva! Oi, Marta! Oi, Neuza Campos! Oi, Margarida Vidal! Oi, Edilaine! Vamos pro Instagram! Yasmin! Tudo bem, Yasmin? Tá rindo a minha cara aí? Ó, oi, Lari! Eu vou ficar tudo atrapalhada hoje, pode rir mesmo. Amamentando e vendo a live. Ai, gente, eu vou fazer a live agora, porque hoje o meu marido tava em casa e saiu passear com o Isaac e com o Eduardo. Primeira vez, meu coração ficou na mão, então eu falei, deixa eu fazer essa live agora, porque tá sem Isaac, sem ninguém na casa. Mas, deixa eu falar pra vocês uma coisa, me deu na cabeça que eu ia falar pra vocês. Oi, gente, é sexta-feira, porque, sei lá, meu marido tava em casa, botei na cabeça que hoje era sexta-feira, falei, vou fazer uma live de sexta-feira. Nossa, imagina, sexta-feira, cabeça fora da casinha mesmo. Mas, tudo bem. Oi, Eva! Escreve aí de Aracaju. Tá calor aí? Aqui tá quente hoje, tá abafado e não tá chovendo. Oi, Grace! Não perdeu a live hoje, né? Ei, acordou a tempo. Tô brincando, né? Ninguém fica dormindo, não, né? A gente mais trabalha do que dorme. Oi, Sara! Oi, Ana Cláudia! Oi, Latanitartes! Oi, Paula! Vamos ver. Montes Claros, Minas Gerais. Ô, maravilha, Minas, né? Faça arte e crochê. Oi, Albina! Vamos pro outro lado. A maternidade costuma dar esse efeito colateral. Ai, dá tanto efeito colateral, né, gente? Meu Deus do céu! Oi, Eva! Muito calor aí, né? Aí é quente. Coisa boa. Calor. Oi, Sandra! Vem pra Minas, Dani. Ai, que bom, né? Queria ir em tanto lugar, gente do céu. Como eu queria ir em tanto lugar da curso, conhecer todos vocês. Como eu queria. Por enquanto, só tô indo em Curitiba. Vou falar do curso agora de janeiro em Curitiba. Por isso que eu fiz a live já pra mostrar pra vocês e tirar as dúvidas aqui, que é mais fácil. Daí eu resolvi fazer nas duas plataformas, porque eu sei que aí no YouTube tem muita gente que não me segue no Instagram. Então, daí pra facilitar, explicar pros dois juntos. Mas a minha cabeça vai dar um tiro. Eu vou olhar pra um, olhar pra outro. Como sobra tempo, não é pra dormir, não. Não. Oi, Pelotas! É minha terra! Oi, Ivana! Manda beijo aí pro povo de Pelotas. Manda um doce pra cá. Manda um ninho. Meu doce favorito, ninho. Manda um ninho aqui pra mim. Sou de Araruama, Rio de Janeiro. Oi, Edna, Rio de Janeiro. João Pessoa. Oi, Ateliê Linha... Linha Cor e Imaginação. Oi, Dani. Muito frio aqui, hein? Na França, Tati? Oi, chique você, hein? Muito chique. Aí tá frio essa época do ano, né? Nossa! Vamos ver, então. Gente, o que eu quero falar pra vocês? Vocês estão vendo os vídeos lá no canal? O que vocês estão achando a Semana Criativa aí do nosso Dezembro Criativo das Ideias? Deixa eu pegar aqui, ó. Trouxe aqui pra vocês verem se todos já viram. Eu sei que o YouTube, às vezes, não manda notificação pra todo mundo dos vídeos, né? É difícil. Por isso eu trouxe já pra mostrar. Quem já viu o nosso... A ideia que eu dei do buquezinho da gatinha da Puka, tá? Vocês viram? Essa gatinha receita tá aberta lá no canal, tá? Gente, não é só pra quem tem o e-book da Puka, não. Ela tá aberta e disponível no canal. A receita tá na descrição do vídeo, tá? Ó. Ficou uma gracinha esse buquezinho. Vocês viram o laço, gente? Fofa a ideia. Vocês estão gostando dessa semana? Hein? De criatividade no canal, né? Ah, eu acho que é legal, gente. Porque, além de incentivar, ajuda a abrir um leque aí de possibilidades pra venda, né? Pra gente ganhar um dinheiro a mais, começar o ano cheio de ideias aí. É muito bom, né? Eu vi, ficou maravilhoso. Que bom que vocês estão gostando. Ó, esse aqui foi o de ontem. E aí, esse aqui... Ó. Esse foi o de sábado. Que foi com o cachorrinho da Puka. Olha, eu tô fazendo pra ficar mais fácil eu conseguir gravar os vídeos com os bichinhos que eu já tinha aqui, tá, gente? Mas vocês podem fazer. No canal, eu indico, tem um ursinho, um mini urso. Fica tão lindo também pra colocar nesses buquês assim, ó. Só que eu recebi várias mensagens me perguntando de valores desses buquês aqui. Por isso que eu já vou fazer a live e já vou responder aqui um pouco sobre valor. Gente, eu percebo que muita gente se bate no cobrar. É difícil criar o preço. Mas você tem que, se você trabalha com isso, tem que aprender a calcular o seu preço. Não pode ir só pelo preço que a gente fala, mesmo porque um buquê desse vai variar muito de acordo com a região que você tá. O preço das coisas, os doces que você for usar, enfim. Então, você tem que aprender a calcular o seu preço. Eu sempre digo que é muito importante pra quando a gente vai calcular valor, gente. Prestar atenção quanto tempo demora pra fazer aquela peça, no caso ali o amigurumi que você colocou no seu buquê. Prestar atenção quanto de material você gastou pra fazer aquilo ali, né. Colocar o valor da tua mão de obra é muito importante. Você tem que colocar tudo isso e encontrar o seu valor do seu buquê. Um buquê bem cheinho assim, ele não fica barato pra você fazer. Um menorzinho mais barato e assim vai variando. Se você vai fazer com uma barra só de chocolate, enfim, qual a barra vai usar. Vai variar muito de acordo com a região que você tá. Mas uma dica que eu dou pra você é começar a trabalhar com a maquininha de cartão de crédito também. Gente, é super fácil hoje você adquirir uma maquininha de cartão de crédito. É bem importante porque se o buquê, se você acha que fica meio carinho pra pessoa, você pensa, ah, eu acho que eu não vou vender, vou ter que vender por 80 reais, ninguém vai comprar. Tem que ter uma maquininha de cartão que aí você pode fazer em duas vezes. Tem umas maquininhas que já colocam dinheiro na tua conta em 24 horas, sabe? E a tarifa é bem baixinha. Super compensa você trabalhar com uma maquininha de cartão de crédito. Porque a maioria vai pedir pra você passar na maquininha, né. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Usem maquininha de cartão, aprendam a precificar, a calcular o preço de vocês. Não só pelo valor que você gastou, mas também pelo tempo investido ali pra fazer. Se você for trabalhar com vários buquês, se você tiver público pra isso, como que eu fazia com esses buquês no começo? Eu montava o buquê e eu colocava no grupo de venda da minha cidade. Gente, vendia da hora. Na hora, sim. No dia, eu vendia. Eu batia a foto, colocava no grupo, pronto. Já vendia. Um grupo de venda do Facebook, sabe? Aqueles grupos de venda do Facebook que toda cidade tem? Colocava lá e vendia na hora. Então é uma ideia boa pra você ganhar um dinheiro extra aí. Principalmente nessa época de Natal. Você pode montar uns três aí, ou um só, pra ver como que vai ser, colocar no grupo da tua cidade. Mas tem que aprender a calcular o valor de acordo com o que você gastou, com o que você usou, enfim. Isso é muito importante, gente. Alguma pergunta? Perdi alguma pergunta? Tô vendo um monte de coisa subindo aqui e não tô lendo muito, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Se tem alguma pergunta que eu perdi, mandem de volta. Já comprei com você lá no WhatsApp o e-book Flamingos Bailarina Fofurices Dadai. Oi, Dai. Você já comprou lá. Tô desligada do WhatsApp, por isso não tô respondendo lá. Tô amando a Semana Criativa. Não vi ainda. Veja lá os vídeos. Preciso ver esse vídeo. Veja mesmo. Veja que as ideias são boas. Ideias supimpas. Maravilhosas. Tô amando. Que bom, gente. Vocês estão gostando mesmo. Mas eu fico muito feliz que vocês estão gostando. Bem criativo e diferente. Gostou, Grace? Ah, já respondi você, Dai? Então tá bom. Ah, já respondi você lá. Tá certo. Daiane, já respondi você, Daiane. Com certeza. Às vezes falha a memória, né? Então, gente. A Daiane tá falando da Flaminga. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Quem já viu a Flaminga Bailarina? Ela é articulada. Articulada, ó. Acho que o pessoal do Instagram todos viram, mas às vezes alguém do YouTube não viu, ó. Ela tem articulação nas perninhas e nas asinhas aqui também, ó. Ficou mega fofa, mega fofa essa Flaminga aqui, ó. Bailarina, sainha de tule. Esse é o lançamento do curso que vai ter em Curitiba no dia 18 de janeiro. Eu sei que uma turma tá esgotada e na outra parece que tem quatro vagas ainda, gente. Então, corre lá garantir a vaga quem é de Curitiba. Por quê? Porque como que funciona o curso? Eu vou liberar o material online dele pra você ir adiantando a peça pra chegar lá no curso com a peça bem adiantada, tá? Então, pra que isso aconteça num prazo bom, porque eu sei que vai pegar aí Natal e virada de ano e tudo mais. E aí vocês vão ver que dia 18 vai chegar assim. Você precisa ir lá fazer a sua inscrição, ver a lista do material, tudo certinho com a Vivi lá. Pra você, dia 20, quando for liberado o curso, o começo desse curso, você já começar a sua peça pra no dia 18 já estar bem adiantado. Então, não adianta querer fazer a inscrição ou deixar pra última hora, porque aí não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo, você não vai chegar lá no curso. O curso vai tá mega legal. Além da Flaminga, tem esse mordedor. Olha só, gente, esse mordedorzinho. Que coisa mais fofinha que ficou. Dá vontade de morder mesmo, né? Ó, uma Flaminga Baby aqui. Pernudinha, tá? Tem o cordão de abacaxi, que eu fiz ele pequenininho pra fotografar, mas daí você pode fazer ele bem grande aí, ó. Pra enfeitar seu cantinho do artesanato, pra vender, enfim. Porque abacaxi e flaminga é tendência, né? Pra festa, pra tudo. Então, eu escolhi o abacaxi. E tem mais um bônus, que ainda não está aqui, que vou liberar mais pra perto a foto dele só. Que é uma almofadinha de abacaxi em ragdoll, que é aquela técnica que não tem costura. É tudo no crochê ali, diferente. Gente, então, esse aqui é o curso da Flaminga Bailarina. Ele está liberado pra Curitiba, disponível. Gente, quem é de Curitiba tá aí? Dá um oi quem é de Curitiba. Dá um eu aí, pra eu falar pra vocês. Estou preparando um curso muito legal pra vocês lá. Vai ter um sorteio que vocês vão amar. Tenho certeza. Se você já gostar do último sorteio, nesse de janeiro vai ter uma coisa muito especial e muito fofa pra vocês lá em Curitiba, no sorteio. Gente, eu sei que a maioria não é de Curitiba e gostaria de fazer parte. Quem sabe um dia eu viajo esse Brasil dando curso. Mas pra quem não é de Curitiba, vai ser liberado online. Já liberei a pré-venda online pra quem não é de Curitiba, tá? Então, pra quem não é de Curitiba, manda um oi lá no WhatsApp, se quiser informações. Quem não tem o WhatsApp é 42-9952-6031. Só libero pra quem não é de Curitiba, Ponta Grossa e essas regiões onde vai ter o curso, tá, gente? Aí eu libero online, porque eu sou boazinha com vocês, né? Vou deixar vocês querendo fazer a Flaminga aí longe. Aí eu vou ficar chacoalhando isso aqui. Dos doces também, lindo. Eu amei. Eva Oliveira, que bom que você amou, Eva. Eu sou de Vale do Paraíba. Muito calor aí pela carinha, né? Oi, Juliana. Deixa eu ver a tua pergunta aqui. Dani, essa questão de colocar preço pra mim é um sofrimento. Tanto me basear pelo Elo 7. Claro, vejo a quantidade de cores, tamanho, jogo, valor. Mas, gente, olha, Juliana, não é só você. A gente se bate. Eu me batia, já contei aqui, que eu perdia muito dinheiro porque não sabia calcular o preço das coisas e eu trabalhava de graça, gente. Eu descobri que eu trabalhava de graça, tava estressada porque calculava errado o valor das coisas até, isso há uns anos atrás, até eu aprender a colocar o valor nas peças e como funciona. Você tem que ver, por exemplo, um professor que ganha por hora. Você tem que se basear aí quanto sai mais ou menos a tua hora de trabalho. Aí você vai ver quantas horas. Eu faço assim, tá, gente? Quantas horas eu demorei pra fazer essa peça de trabalho. Aí eu coloco ali baseada no valor da minha hora de trabalho. Demorei cinco horas. Aí, então, tanto x de valor de hora de trabalho. Vamos dizer assim, vamos usar só um valor fictício aí. Dez reais de horas de trabalho. Aí eu vou lá e coloco material usado. Tantos reais de material usado. Entendeu? E aí eu vou lá e somo. E vejo o que dá. O meu material usado com as minhas horas de trabalho ali. E aí eu vou ter um valor. Sobre aquele valor, eu calculo o meu preço daí. Vamos supor que deu lá 30 reais. Aí eu gastei 30 reais com as minhas horas de trabalho e tudo. Quanto que eu vou vender uma peça? A peça que eu fiz. Eu posso vender por 60, eu vou estar ganhando 100%. Aí eu posso vender por... Não, ficou muito linda a peça. 60 é muito barato. Aí você vai fazendo uma média do teu valor. Mas é muito importante que você tenha a base. O teu tempo gasto pra fazer aquilo ali. Eu hoje, por exemplo, já calculo uma média. Bichinhos de até 15 centímetros de altura, tanto. Bichinhos de até 50 centímetros de altura, tanto. Bichinhos de até 60 centímetros de altura é tanto. Que aí a pessoa já evita estar mandando o valor do macaquinho, o valor da lhama, o valor... Eu já faço um valor X pra todos eles, que eu vejo que eu vou estar ganhando em todos eles da mesma forma. Então eu já calculo assim. Então hoje eu trabalho assim. E eu consigo ganhar, gente. Olha, desde que eu comecei a aprender a cobrar, fazer o meu preço, a precificar... Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com o artesanato, aprendendo a cobrar. Que antes eu trabalhava de graça, gente. É impressionante. Mas o pessoal, eles vão lá, enfiam a faca, torce a faca e não tem dó. Não deixe de fazer isso com você. Aprenda a calcular. Tenha o seu valor. Se a pessoa disser, ai, ficou caro pra mim, eu tenho a maquininha de cartão, eu posso fazer pra você em duas vezes se você quiser. É prático, é simples. Então aprenda a trabalhar a favor de você, tá? Não vá, ai, tá caro, estão achando muito caro. Sempre vão achar caro. O povo vive achando tudo caro. Se tá chovendo, todo mundo reclama que tá chovendo. Se tá sol, reclama que tá sol. Então sempre vão achar caro. Sempre vão achar motivo pra reclamar. Não sabem nem fazer uma correntinha. Mas achar caro. Então aprenda a calcular o teu valor, faça o teu portfólio de trabalho e já deixe lá. Se a pessoa perguntar, você já manda pra ela. Sai tanto, posso fazer em duas vezes ou em três vezes no cartão pra você. Enfim, já joga ali, mas aprenda a calcular a tua hora de trabalho. Por que eu digo isso, gente? Porque às vezes você demora um dia pra fazer, mas às vezes você demora três. Então tem que ter uma diferença no valor cobrado também. Se vai ter roupinha, se tem acessórios, se é só uma peça simples. Isso tudo você vai ter que pegar um caderno, uma agenda, anota, separa bem. Quem tá vendo lá as dicas do Uriam, preciosas também. Ele fez uma série de lives essa semana. Eu achei bem legal sobre instruções quanto a isso. Pra quem não sabe também, deixa eu falar que o Uriam e eu estamos com uma parceria. Quando ele vier em Ponta Grossa, nós vamos gravar junto um projeto aí. E vai ser bem legal. Não vejo a hora que chega esse dia pra vocês aí. Vamos juntar nós dois. Vai dar coisa boa. Quem sabe a gente faça uma live junto também pra ficar bem divertido. Não vejo a hora que ele venha pra Ponta Grossa. Deixa eu ver que eu acho que eu perdi. Dani, passa o WhatsApp de novo. Por favor, sou de Florianópolis. Quero muito fazer a Flaminga. 429-9952-6031, tá? Oi, Cacau. Um grande abraço. Amo seus stories. Me divirto muito. Beijo, sua linda, carinhosa, amada. Sempre mandando mensagem de carinho pra mim. Adoro todas as mensagens que vocês mandam, gente. Eu leio tudo sempre, sempre. E sempre procuro responder todo mundo. Quando dá, sempre respondo. Então, essa Flaminga eu fiz no fio Amigurumi, tá? Amigurumi e o Balun junto. Misturei os dois. Eu amo misturar fios, gente. Não vejo o menor problema quanto a isso. Misturo direto os fios e gosto. O Balun, ó. Ficou nessa parte, é Balun, clarinho. E o branco aqui é tudo Balun. Misturei com o Amigurumi, ó. Tranquilamente. Eu gosto de misturar. Você coloca o quê no pescoço pra ficar bem firme? Eu coloco um bastão de cola quente. Coloco cola quente. Gente, vou falar pra vocês uma coisa. Se você acha que é a cola quente fina, que nem a pulca. A pulca, você pode colocar até a cola quente grosso. A Grace fez esse teste. Tá aí ainda, Grace. Fez esse teste e deu bem certinho. Tem mais gente que fez a pulca com a cola quente, com bastão grosso. E deu certo. Se der certo você colocar o bastão grosso, melhor ainda. Coloca, depois você coloca a fibra em volta e ele fica bem firminho. Essa aqui não tem, tá, gente? Isso aqui é da receita mesmo. Ele ficou firme assim. Mas coloca o bastãozinho que super funciona. A cola quente super funciona, gente. Coloca mesmo. Oi, Dani, daqui de Curitiba. Beijo. Estou esperando a nossa oficina. Oi, Luciane. Tô louca pra ir. Ai, hoje eu falei pra Vivi. Nossa, a gente marcou pra janeiro. Que vontade que fosse em dezembro já. Mas não, tem muita coisa pra fazer. Eu vou liberar pra vocês o curso dia 20. Então, corre lá na Vivi. Já garante o material. Deixa tudo certinho. Porque vocês vão ter bastante lição de casa pra fazer até o dia do curso. E vai estar mega fofo o curso. Ó, Grace falou. É bem melhor mesmo o bastão grosso. Fica top o pescoço da pulca. Oi, Suzana. Amo os meus trabalhos. Obrigada, Suzana. Tá lindo. Obrigada, Sara. Eu leio um pouco o Instagram e um pouco o YouTube, tá, gente? Já escrevi minha vaga lá na Vivi também. Meu crochê. Ai, que bom. Fico feliz de ver todas vocês lá de novo. E aí tem mais gente nova dessa vez. Eu sei que a Vivi falou comigo. Acho que só tinha quatro vagas, gente. Acho que era isso. Volte logo pra Curitiba. Estou lhe aguardando. Dia 18 de janeiro, estou aí com esse curso mega fofo. Com sorteio. Com um monte de coisa divertida. Vamos conversar sobre venda de artesanato lá no curso também. Vamos montar um kit especial pra essa Flaminga também. Tipo aqueles buquês ali de venda. Uma sugestão de venda pra ela. Vai estar bem legal o curso. Vão lá na Vivi correndo pra não ficar de fora. Porque era uma turma. Ela já abriu outra pra não ficar ninguém de fora. E parece que nessa outra tem quatro vagas lá. Então, pra não ficar de fora, corre lá na Vivi pra fazer essa Flaminga linda aqui. Vamos pra pergunta. Estou louca pra ver os seus familiares? Ai, eu tô louca pra ver meu irmão em Palmas também. Menina do céu. Morro de saudade dele. A última vez que a gente se encontrou foi quando meu pai morreu. Lá em Pelotas, que ele já morava, não sei se ele morava em Palmas ou na Bahia. E aí meu pai faleceu em Pelotas. Eu saí daqui correndo e ele saiu correndo também. A gente se viu lá. E isso já vai fazer 12 anos que eu não vejo meu irmão. Muito tempo. Muita saudade. Parabéns, lindos seus trabalhos e sua didática. Que bom, Cleusa, que você gostou. Oi, Dani, sou de Ponta Grossa e vou esperar você fazer o curso aqui. Oi, Maria, de Ponta Grossa, que legal. Então, de Ponta Grossa, eu tô vendo com a Emeline. Ela, o que eu faço? Acho que só a partir de fevereiro vou conseguir fazer aqui. Lá no Armazém da Costura, tá? O Armazém da Costura também vai patrocinar um sorteio aqui no Instagram bem legal de um kit de fios pra nós. Então, fique ligado que tem novidade ainda de sorteio no Instagram do Armazém também, gente. Deixa eu ver. Comprei a Puka e ainda não comecei. Já estou querendo a Flaminga. Ai, mas é linda, né? Então, gente, a Puka, o e-book online da Puka, as vendas dele eu prorroguei a pedidos, porque muita gente recebia agora, até o dia 15 de dezembro. Não vai passar disso mais, acaba a Puka. E a Flaminga, ela vai ficar disponível até 20 de dezembro, o dela online também, tá bom, gente? Dani vem pra Varginha, Minas Gerais. Ô, Minas, como pedem curso aí em Minas, gente? Tem muitos seguidores em Minas. Eu adoro Minas. Já fui a Minas aí em curso. Já fui e gosto muito daí. Na Puka eu coloquei duas das finas e ficou bom também. Também uma ideia. Oi, Dani, amo suas dicas e seus trabalhos. Terminei a boneca. Me tu, obrigada. Estou fazendo a girafinha também. Que legal, gente. A girafinha muita gente fez também. Rola, que tal? Tecigo desde... Ah, do Paraguai. Me encantam seus trabalhos. Ai, deixa eu ver. Eli. Eli Gonzalez. Oi, Eli. Que bom que você está me seguindo daí. Eu tenho muito parente no Uruguai, sabe? Muito parente no Uruguai. Então, arrisco um pouco no espanhol. Mas não aqui pra vocês, né? Porque aqui eu vou falar tudo errado, dá um nervoso. Deixa eu ver aqui. Em São Paulo também. Em São Paulo, tenho muita seguidora em São Paulo. Gente, São Paulo tá mais fácil. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô me programando pra ver se eu consigo ir na Mega Artesanal desse ano. Então, já sei que quem é de São Paulo vai estar na Mega, né? A gente tinha que marcar, se dar certinho, de fazer um encontro lá na Mega. Já pensou? Mega legal seria, né? Esse encontro. Pra quem pergunta se eu já recebi proposta também de empresas de trabalhar com uma marca específica, já recebi, gente. Mas eu, por enquanto, não quero, não. Mesmo porque é bem corrido, viaja muito. E outra coisa. Eu gosto de falar pra vocês de tudo. De tudo que é novidade. E se eu trabalhar com uma marca específica, eu só vou poder falar daquela marca. Como se só aquela marca existisse, só aquele fio fosse bom. Então, eu sei que não é todo mundo que tem acesso a tudo, né? Tem gente que tem acesso mais fácil aos produtos da Círculo, porque tem praticamente no Brasil todo. Mas tem gente que eu falo no Balun e não chegou ainda na cidade. Então, eu gosto de falar de tudo mesmo. Por enquanto, eu vou continuar assim, tá, gente? Vou continuar falando de tudo que eu acho mesmo. Ai, eu ia falar pra vocês uma coisa. Esqueci do fio. Tá pra lá. Ai. Só um pouquinho, tá? Já vou eu sair. Já volto. Tchau. Prontinho. Voltei. Ó. Aqui, ó. Amigo Love Pelúcia. Vou poder falar agora, porque comprei o fio, tá? Já chegou aqui em Ponta Grossa. Lá no armazém da costura. Chegou. É... O que eu achei desse fio? Vou fazer uma receita e vou colocar no canal. Provavelmente, vou fazer o leãozinho da Pucca Safari com esse fio aqui. Ia fazer um ursinho, mas tem uma seguidora que me deu uma dica do leãozinho bem na hora que eu tava pensando nele. E eu falei, ó. Foi pra fechar o pensamento. Vem pra Recife, Dani. Ô, maravilha. Vou mesmo. Queria ir em tudo que é lugar, gente. Amei fazer a Pucca. Já fiz minha reserva. Quero muito essa Flaminga. Beijocas. Ai, que bom. Faça sua reserva. Logo já vai estar liberada a lição de casa lá. Então, o que eu achei desse fio? Gente, o fio tem bastante mensagem que receberam falando que quem comprou achou caro. Eu paguei 15 reais, tá? Aqui, se eu não me engano, 15 reais. Ele vem com 90 metros, né? Deixa eu ver. O tex dele é 833. Ele é um fio grossinho, tá? Bem diferente dos outros fios. Ele é uma pelúcia mesmo. O que que eu digo pra vocês, gente? Às vezes você vê o fio e fala assim, que caro, não vou comprar, não compensa. Gente, cada fio compensa pra um trabalho específico e diferente. Por exemplo, esse fio aqui não vai comprar ele pra fazer uma peça grande que aí talvez não vá compensar. Mas se você for fazer uma peça menor, ele compensa porque o trabalho fica bonito, fica outra textura, fica diferenciado. É muito importante você fazer o que é diferente, principalmente se você ganha dinheiro com isso. Sai à frente, sai da casinha, pensa longe da tua casinha, pega uma ideia diferente, vai lá e faz. Porque ele é um fio diferenciado. Eu acredito que vai ficar muito bonito uma peça pronta com ele. Eu tô louca pra fazer. Deixa eu pôr perto pra quem não viu ele conseguir ver. Tô mostrando no YouTube. Tá vendo? Deixa eu mostrar no Instagram agora. Ele é diferente, gente. Ele é grossinho. Ele é muito... Eu acho que eu fiz um anel mágico e já iniciei um trabalho com ele rapidinho só pra ver a textura. Ele é muito bom de trabalhar. Ele é muito fácil de trabalhar. E é como eu digo, depende do tamanho da peça que você for fazer. Ele compensa dependendo, não compensa. Mas eu acho que pra fazer um urso mesmo, fica urso e leão. Vai ficar muito lindo com ele. E eu acho que vale a pena você investir no teu trabalho. Claro que você vai fazer uma peça muito grandona, às vezes acaba não compensando pelo valor. Mas se a peça for menor, é igual o balun, gente. Ele tem 150 metros. Mas eu consegui fazer duas pulcas com os meus baluns. Acho que só faltou um pouquinho do azul. Não foi nem do pele, foi do azul que faltou um pouquinho que eu tive que comprar. Mas ele, tipo assim, super compensa você usar o balun. Pra uma peça que for muito grande, daí é claro, talvez não compense tanto. Mas mesmo assim ele é barato. Eu pago a média dele 5 reais aqui. Então, você veja, vale a pena trabalhar com esses fios diferentes. Pra você ter materiais diferentes também pra oferecer, pra mostrar pro cliente, tá? E não sei, eu gostei desse. Vou fazer o leãozinho. Ia fazer essa semana. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu gravei um stories contando que... Ai, peguei uma encomenda de última hora aí. Então, não sei se o meu leãozinho vai atrasar um pouquinho. Mas a partir de janeiro, gente, é exclusividade só pra canal e criação de receita. Então, vocês vão ter bem mais receitinhas. Tanto no canal, quanto os cursos e e-books online também, tá, gente? Vamos ver. Amei fazer a... Vamos ver. Vem pra... Perdi. Já fiz a... Fiz a centopeia. Mato Grosso, Sinop. Gente, a centopeia é só pra vocês. Vou fazer uma centopeia menino agora. Uma encomenda de centopeia menino. E eu vou gravar ela pro canal, costurando ela, sabe por quê? Porque eu recebo muita mensagem de quem tem dificuldade na costura da centopeia. Então, não imaginei que fosse ter essa dificuldade, mas... O pessoal tem. E eu vou gravar ela. Vou ficar com um chapéuzinho e gravatinho. Um pouquinho diferente. Já vou gravar pro YouTube pra mostrar pro pessoal do YouTube também. Portugal. Tipaiva. Portugal. Um beijo pra Portugal. Está sem som. Está sem som, Cleusa, mas eu acho que... Não, gente. Eu acho que... Eu acho que não é no teu celular aí. Está todo mundo ouvindo, gente? Por favor, passe de novo o seu zap. Amo suas receitas. Parabéns. Já passa o zap. Pensa sempre na gente. Compartilha tudo com a gente. Ai, compartilha. E o Grace, eu gosto de compartilhar tudo com vocês. Eu acho que o sol nasceu pra todos. Eu acho que assim como eu tenho as minhas dificuldades, vocês têm as de vocês. Todo mundo passa por isso. E nós somos todas guerreiras. Mulheres que fazem artesanato. E a gente tem que se unir. Porque junto a gente é mais forte mesmo. Não tem essa de não contar o segredinho. Eu conto mesmo. Eu não deixo... Gosto de compartilhar tudo com vocês mesmo. Não guardo só pra mim, não. Estou ouvindo sim. É, eu acho que está com áudio sim. Eu acho que só o teu celular deu algum probleminha aí. Te saludo desde Venezuela. Oi, Venezuela. Beijo, Venezuela. Beijo, Portugal. Beijo, Paraguai. Beijo para o Brasil todo. Minha mãe liga bem na hora da live. Ô, Grace, atende a mãe lá. Qual é esse? Esse aqui é o Amigo Love Pelúcia da Correntes, ó. Da Cisne, ó. Ele é o Amigo Love Pelúcia. É um lançamento, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Amigo Love Pelúcia. Ah, eu gostei muito, gente, desse filme. Acho que vai ficar uma peça bem bonita. Vou fazer o leãozinho e vou postar no canal pra vocês verem, tá? Vamos ver. A Cacau gostou da receita da Mitun. Fiz a Lhama. A cliente amou. Aqui tá normal o som. Dani vem pra Fortaleza. A Fortaleza pedem muito curso também. Morro de vontade. Estou querendo comprar a receita da Puca. Faz um papo de ratinho. Eu estou ouvindo sim. Ai, gente, de ratinho. Até já salvei um monte de ratinho que eu tive vontade de fazer pra esse Natal, pra enfeitar aqui e decorar. Mas não acabei não fazendo nenhum. Passou tão rápido. Não consegui fazer nada de Natal. Eu acho que não vou conseguir mesmo. Vamos ficar no dezembro criativo no canal. Eu vou fazer a receita do ursinho. Aí vou dar uma descansada aí nesse final do ano, nessas duas semanas. Só talvez a gente faça uma live. Bate um papinho. Vocês mostram os presentes de Natal, né? Que a gente ganha. Enfim, e aí ano que vem a gente volta com tudo no canal. Daí sim, vou gravar pro canal bastante novidades aí. Procurar ter pelo menos dois vídeos de receita por semana. Eu sei quem é do YouTube, às vezes gostaria de vídeo mais frequente, mais vezes. Mas vocês sabem que criar receita dá um trabalho. Falar em criar receita dá um trabalho, vocês não tem noção da bagunça que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu achei aqui. Eu tava arrumando minhas bagunças, ó. Um caderno. Já mais antiguinho. Com algumas receitas de amigurumi perdido no meio. Tem poucas, mas tem. Aí eu achei outro caderno. Com mais receitas de amigurumi perdido no meio. Na época, olha só, ursinha. O jeito que eu faço. Olha isso, gente. Olha isso. Bem no começo do canal. Eu ia criar as receitas e fazia assim. Assim que eu criava as receitas. O de desenho já acabou. Mas olha, bem assim. Algumas receitas aqui. Aí eu achei. Olha só, gente. Vocês verem o nível da coisa aqui. Olha isso. Uma pasta. Olha a minha pasta. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, quem me pergunta. Eu mandei. Olha os rabiscos dos PJ Masks do e-book. Quem me pergunta muito. Olha, eu já fiz e já criei todo o e-book de números em reggae doll. Todo ele. Tá vendo isso aqui? Gente, esse e-book tá há meses lá pra ser desenhado. Porque é uma parte gráfica. Ele dá bastante trabalho. Mas eu espero que em 2020 consigam lançar esse e-book dos números. Me pedem muito. Mas a culpa não é minha. Essa parte de site. Essa parte de desenho. De edição. Tudo. Nada eu que mexo. Não sei. Sou um zero à esquerda. E se eu tivesse que fazer ia morrer de fome. Porque não tem nem vontade de aprender. Um negócio que eu não gosto mesmo. E não tem nem tempo, gente. Criar receita e fazer tudo não dá. Olha. Coelho pequeno. Olha as receitas, gente. Olha isso. Olha isso. Coelho pequeno. Daí tem mais desenho aqui. Olha. Olha o... Deixa eu pegar aqui. Olha o bolo de receita que eu tenho aqui. Olha só. De arrancadas folhas de caderno que eu vou tirando. Olha isso. Coelho orelhudo. Época de Páscoa. Muito coelho. Unicórnio grande. É um unicórnio que eu fiz. Que é um dos primeiros. Bem... Leão pequenininho. Esse leão pequeno. Gente do céu. Vocês não sabem. Eu fiz... 40 leões desse. Foi um trabalho. Um trabalho que eu acho que eu peguei um trauma. Que eu nunca mais quis fazer leão na vida. Vou me curar desse trauma. Agora fazendo leão da cuca. Mas é um só. Se alguém me pedir outro, eu digo não faço. Não. Leão não. Leão eu me recuso. Gente, eu fui até 4 da manhã pra entregar essa encomenda. Era muito leãozinho. Era desse tamanho aqui. Não sei onde eu tava com a cabeça. Precisando de dinheiro, né? Que a gente aceita cada coisa quando a gente tá precisando de dinheiro. Meu Deus do céu. Aqueles leãozinhos quase morri. Urso. Vamos ver aqui. Corpo de boneco. Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. P.J. Masks. Olha como que eu creio a receita. Olha o que é isso. Até virar o e-book. Meu Deus do céu. Pé do unicórnio. Sabe que eu tava com uma ideia na cabeça? Que era pegar todas as minhas receitas. Ainda tem mais um caderno ali cheio de receita. E fazer um PDF. Tipo, que tem no canal. Enfim. Todas as receitas. Fazer um PDF mesmo. Um e-book bem... Bem cheio de receita. Mas bem simples. Que seja bem... Um valor bem acessível. Só pra... Tipo, todo mundo ter as receitinhas que eu tenho. E ter guardado. O que vocês acham da ideia? Olha isso. Esse caderno tá acabando. Esse aqui, ó. Todo de receita também. Esse tá acabando, ó. Aqui é a última receita da Flaminga Bailarina. Vocês verem aqui. A lápis. Porque ela ainda teve as correções. Aqui é a parte. Toca de melancia. Gatinha da Pucca. E aí, ó. Meu caderno termina. Tem mais umas cinco folhas. E aí termina o caderno. E já tem que trocar o caderno também. Pro ano que vem. É isso, gente. Vivo no meio de papel. E criando receita. Espero que em 2020 eu crie. Muitas receitinhas fofas. E que vocês gostem muito. Porque eu gosto muito de criar. Vamos ver aqui. Amei a ideia. Ótima ideia. Já quero. A ideia do e-book de todas as receitas. Essa que vocês querem. Eu acho legal também. Às vezes dá vontade, sabe? De colocar mitu. De colocar lhama. De colocar tudo lá pra ter um. Porque aí a pessoa imprime na casa. Fica tão bonitinho, né? Acho tão legal. Quem sabe eu consiga fazer isso pro ano que vem. É uma ideia. Coloque lá no site. Enfim. Vai dar sei lá o que. Umas sei lá quantas receitas vai dar. Enfim. Então era isso, gente. Já estamos conversando. Não sei há quantos minutos estou aqui. Preciso trabalhar. Preciso fazer um urso azul. Aquele que tem a receita no canal. Que eu tenho que terminar essa encomenda. E preciso fazer assento a pé, menino. Que aí eu vou fazer semana que vem. Eu acho. Pra gravar. E o ursinho azul. Vou continuar fazendo ele hoje. Eu já tinha começado. Daí eu parei. Pra finalizar esse projeto aqui. Quem tem dúvidas do projeto da Flaminga. Quem não é de Curitiba. Manda um whats lá. Que eu passo informações. Eu sei que presencial é muito legal. Que a gente se diverte. Que vai ter sorteio. Que vai ter outras coisas. Enfim. Mas quem está longe. Eu não vou deixar vocês de fora. Manda um whats. É 42. Eu e a Aracida. Top Term. 42. 9. 9, 9, 5, 2. 60. 31. Acho que a minha voz não sai igual a dela, né? Gente. Olha. Vem pra Aracaju. Eu vi e curti. Muito legal. Amando seus projetos. Eu amei. Oi, Eva Oliveira. Luciana Oliveira. Os doces também. Lindo. Que ideia legal. Adorei. Ana Cláudia Marques. Adriana Lopes. Boa tarde, Dani. Roseli Silva. Oi, eu sou de Curitiba. Roseli, você é de Curitiba. Vai lá no Artelieda Vivi. Reserva sua vaga lá. Não fica de fora do curso. Vai estar bem legal. Sueli, sou de Jundiaí, São Paulo. Claudete Martins. Oi, Dani. Eu sou de Curitiba. Claudete. Vai lá no curso, Claudete. Tem, ó, gente. Tem quatro vagas, se eu não me engano. Então, Artelier da Vivi. Tem no Instagram. Quem não sabe, quem não tem no Instagram, gente, manda um oi no meu WhatsApp que eu passo o contato da Vivi pra vocês, tá, gente? Desligando aqui a live, vocês já podem mandar que eu respondo, porque tem pouca vaga lá. Oi, Dani, daqui de Curitiba. Beijo. Estou esperando nossa oficina. Luciane, espera mesmo. Vamos ver aqui. Luciane, em breve, estou indo aí. Passa rápido, né, Luciano? Está normal aqui o som. Estou querendo comprar a Pucca. Boa tarde, eu sou de Caruaru. Oi, Onilda. Tudo bem? Mas, não vê aqui, mas traga nem que seja mais pra frente. Aí, Ellen, agora não sei o que que é, o que é pra mim levar. Por favor, dê umas dicas para a criação de receitas também. Gente, criação de receita, vou falar pra vocês. Eu crio receita como? Eu sou autodidata, né? Então, isso facilita um pouco. Eu desenho o que eu quero fazer. Primeiro, eu crio na minha cabeça, pego a inspiração, é claro. A gente, às vezes, olha e se inspira em alguma coisa. E aí, olho na internet, vejo alguma peça que eu gostei, me inspiro pra criar. E aí, eu vou lá e crio a receita. Ou penso na receita, enfim, de várias formas. E desenho é a primeira coisa. E depois de desenhar, eu sigo a receita, sigo o desenho. E aí, vai e desmancha e faz, e desmancha e faz várias vezes. Mas é assim que eu crio mesmo. Não tem o segredo de você desenhar e ir criando. Tudo começa no anel mágico, no desenho, e assim vai. Ótima ideia do e-book pequeno. Faz um pão de cavalo. Ai, meu Deus do céu, Sueli. Agora eu não sei o que é. Gostei, muito boa ideia, Dani. Oi, boa tarde. No Instagram, tava caindo, vim pra cá. Oi, Carla. Tava caindo no Insta? Tá me assistindo e terminando uma coruja dorminhoca. Feliz da coruja que consegue dormir, gente. Que eu tô numa fase. O Isaac, olha só essa noite, ele acordou seis vezes pra mamar. Seis vezes. Meu Deus do céu. Cidade do Francisco do Beikoff. Que legal, Ellen. Boa tarde, sou da americana. Amo amigurumis. De americana, São Paulo, né? Ai, que nervo. Tô aqui no interior de São Paulo, Ellen. Vai na Mega? Quem vai na Mega, gente? Vamos pra Mega esse ano. Vamos pra Mega. Fortaleza, Ceará. Meu Deus do céu. Fortaleza. Sim, tem som. Você é maravilhosa. Sempre me responde. Gente, eu sempre procuro responder todo mundo. Porque pra mim, nós somos todas iguais. Precisamos, às vezes, de dica, de ajuda, de sugestões. Tamo aí um pra ajudar o outro. Não me importo de responder. Quando eu consigo, eu respondo. Às vezes, eu respondo tardão da noite. Porque tô acordada, por conta que o Isaac mama. Às vezes, eu perco o sono. E respondo ali. Quando eu demoro muito pra responder. Quando eu visualizo, não respondo. Às vezes, também. Porque ou ele chora. Ou quando eu tô gravando, também. Que nem eu tô aqui, ó. E tô vendo aqui o WhatsApp. Tá chovendo, gente. Falando no WhatsApp. Não posso responder agora, não. Porque tô na live, né? Sou de Goiânia. Goiânia. Fiz a lhama e ficou linda. Ai, aquela lhama tá linda. Eu vou dizer pra vocês. Vai ter outra lhama aí. Agora, em breve. Tô fazendo uma... Tô criando uma próxima receita de uma lhama. Que vocês vão amar também. Sempre pensando nas amigas crocheteiras. Eu penso mesmo, gente. Penso sempre em todo mundo. Gosto disso. Acho que a gente vive assim, né? A gente precisa um do outro. Ninguém vive num mundo só. Vem pra Goiânia, por favor. Ai, gente. Quero muito ir pra tudo que é lugar. Vocês nem imaginam como que eu quero. Então, é isso, gente. Acho que eu vou me despedindo de vocês aqui. Lu, você é uma querida, inspiradora. Espero nos conhecer pessoalmente na Mega. Espero conhecer todas vocês pessoalmente na Mega. Eu morro. Eu fiquei tão feliz que lá em Curitiba eu já consegui conhecer algumas pessoalmente lá em Curitiba. É tão legal, né, gente? Porque a gente conversa por aqui. Meio que fica... Que nem a Grace, né, Grace? Tá aí ainda? Fica... Parece que é da família. Parece que é amiga. Que é daqui do lado. Que já conhece desde que nasceu. São seguidoras assim. Que estão comigo desde o começo no Instagram. E sempre conversando. E a gente fica a Cacau também. Sempre mandando mensagem de carinho. Parece que a gente se conhece, né? Parece que... Sei lá. Já não vive sem. Sempre tem que dar um bom dia, um oi, mandar uma mensaginha. Então é tão legal isso, né? Mas dá uma vontade de conhecer todo mundo mesmo. De ir pra tudo que é lugar e conhecer todo mundo. Morro de vontade de fazer isso. Tô aqui, a Grace. Um grande abraço pra ti, amada. Deus te abençoe imensamente. Cada dia mais. Amém, amém. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. É tudo pra mim. Uns dias que são difíceis aí. Eu respiro fundo e vamos lá. Vamos falar. Parece as cunhadas. Não posso falar, né? Tá ao vivo. Gil, quem que é lá do nosso grupo... Particular lá, dos melhores amigos do Instagram? Vocês sabem que tem um grupo dos melhores amigos do Instagram onde a gente fala todas as bobagem do mundo. Onde eu apareço de pijama, de roupão. Onde eu apareço dando bom dia, boa tarde, boa noite. Lá nesse grupinho aí, na nossa panelinha, onde a gente conversa. Tô brincando, mas eu fiz esse grupo pra gente falar mais sobre coisas abertas, né? Que não dá pra falar pra todo mundo aí. Às vezes o preço de um fio, o custo de um material. Coisas que a gente fala mais em off, eu falo lá nesse grupo. Se você não faz parte desse grupo, é lá no Instagram. É stories que você consegue ver lá no Instagram. Manda um direct pelo Instagram e fala Dani, quero fazer parte dos melhores amigos. Que aí eu coloco você lá, tá? Deus abençoe o meu talento. Amém, amém, amém. Edri. Ed. Princesa azul. Ed. Amém, Ed. Camila. Cida. Cida também sempre tá junto. Cida mandando mensagem. Ai, Ateliê João e Maria também sempre tá junto no grupo de melhores amigas e já tá há bastante tempo me seguindo também. Coisas da Marloca também sempre tá comigo. Melhor grupo. Me acabo de rir lá, disse a Grace. Ai, a gente ri muito, né? Ri muito mesmo. Amém, Valquíria. Amém. Você também sempre tá lá comentando minhas coisas. Eu sei, Valquíria. Eu sei que você sempre está lá também. Vamos aqui pra YouTube se despedir também. Ai, eu vou me despedindo de vocês. Vou ficando, né? E o crochê vai indo. E o crochê vai indo. Comadres do Instagram. Somos as comadres do Instagram. É verdade. Lá a gente conversa de família. Conversa assuntos particulares. A gente se reserva no direito de permanecer só nós mesmo. Então, virou uma panelinha lá do Instagram. Uma patotinha. Não podemos falar aqui porque aqui é ao vivo. Fica aí depois registrado. Melhor a gente não deixar, né? O ano acabando. Vamos virar o ano em paz. Ó. Chegou gente aqui. Jesus. Ai, gente do céu. Chegou gente. Eu vou lá atender. Vou lá me despedindo de vocês. Outro dia eu volto pra fazer uma live. Quem sabe na sexta-feira a gente converse mais um pouquinho. Beijo no coração de vocês. Se sintam abraçadas e beijadas. Um cheiro bem forte aí. Qualquer dúvidas, mande um direct que eu respondo assim que eu puder. Fiquem com Deus, meus amores. Minhas amoras crocheteiras. Ah, beijo, amora. Combinou com teu nome aí, ó. Beijo, minhas amoras. Beijinhos e tchau, tchau. Ai, igual a Xuxa agora. Meu Deus do céu. Tô bem atrapalhada. Obrigado.